Música Bem vindos com a Luna Cozinha e na nossa receitinha de hoje farei cuscuz paulista Uma delícia! Espero que vocês gostem! Vamos agora aos ingredientes de hoje! E para fazermos o nosso delicioso cuscuz paulista, vamos precisar de farinha de milho Farinha de milho Palmito Milho verde Azeitona Cheiro verde e cebolinha Ou salsa e cebolinha Ovos cozidos Tomate Pimentão Cebola Peito de frango, porque eu vou fazer de frango E umas rodelas para enfeitar De pimentão e tomate Olha, aqui eu fiz da seguinte forma Eu cortei o palmito picadinho E essas em rodelinhas é para a gente enfeitar Eu peguei 5 ovos Eu piquei mais ou menos a metade dos ovos E a outra metade eu cortei em rodelinhas para enfeitar Aqui está a azeitona, metade eu vou usar para enfeitar, metade eu vou colocar no cuscuz O pimentão vai na massa do cuscuz, o tomate, a cebola, o peito de frango e as rodelinhas de tomate para enfeitar Então vocês podem colocar um cominho, um pimentinha do reino ou uma pimentinha calabresa Isso fica a gosto, quem não quiser colocar não precisa Orégano também, se a pessoa quiser, é a gosto Sal também é a gosto, tá? Aqui tem 3 dentinhos de alho Amassado também Que nós vamos usar para temperar o nosso cuscuz, tá bom? Então vamos agora Ah, e também vão precisar de meio litro de água, tá? E 250 ml de molho de tomate ou extrato de tomate Numa panela grande A gente vai colocar menos de meia xícara do óleo de sua preferência Pode ser azeite, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de sua preferência Eu tô colocando o azeite A gente coloca para refogar a cebola Vamos deixar refogar Assim que der aquela Começar a refogar A gente já vai acrescentar o alho Após a cebola estar bem refogadinha assim A gente vai refogar junto também os 3 dentinhos de alho, tá? Agora vamos acrescentar o meio pimentão E um tomate Vamos acrescentar As 300 gramas, mais ou menos De peito de frango Já cozido e desfiado Vou acrescentar Uma colherinha De sal, ó Sal A gente põe aos poucos Eu já temperei o frango com sal, né? Já foi cozido com sal Então a gente vai ter cuidado com o sal Coloca uma colherinha E depois eu vou experimentar Para ver se ficou bom Aí conforme o pó A gente coloca mais Agora a gente vai acrescentar O milho E eu vou deixar sobrar um pouquinho Para poder enfeitar o fundo da Para a nossa forma Vamos acrescentar também O palmito picado E eu vou deixar uns palmitos redondinhos assim Para me enfeitar a forma Vamos acrescentar a azeitona Vamos acrescentar a azeitona Sempre deixando um pouquinho Para a gente enfeitar a nossa forma Basta só um pouquinho Vamos acrescentar Se vocês quiserem Um orégano Um pouquinho de pimenta Para quem gosta de pimenta Salsinha a gosto E cebolinha também Olha que bonito Agora por fim Vamos acrescentar O nosso molho E os ovos picadinhos E meio litro De água Dá uma leve mexida Vou experimentar Para ver se ficou bom De sal Vou acrescentar mais uma colherinha Com sal Pronto Agora é só a gente tampar E deixar ferver Assim que abrir a fervura A gente já começa a acrescentar aos poucos A nossa farinha de milho Enquanto isso Eu vou já enfeitando a forma Numa forma Mais ou menos Com vinte e oito centímetros Você coloca Ou óleo Ou azeite Aqui eu coloquei azeite É só untar a forma E vamos começar a enfeitar Vamos colocar assim Para ficar bem bonito Com os tomates Pimentão Para ficar bem bonito Também Vamos colocar O ovo cozido Colocando a parte mais bonita Para baixo Na hora que a gente desenformar Fica bem bonito Coloca palmito O enfeite é do jeito que vocês quiserem Não necessariamente precisa ser igual ao meu Pode colocar Da maneira que vocês acharem melhor Pronto A forma já está decorada Agora vamos acrescentar Nossa farinha de milho Ó Já está fervendo Está bom? Ó Está de bom tamanho já Agora é só a gente acrescentar Aos poucos Os meio quilo De farinha de milho Vamos colocar metade Vamos mexer Se houver necessidade A gente põe mais Eu coloco meio quilo Mas às vezes nem vai todo Tá? Esse cuscuz aqui Se vocês quiserem Vocês podem fazer também Com sardinha Podem fazer com atum Meu? Fica uma delícia Ó Vai mexendo Até ficar bem úmido Vai mexendo Olha Eu acrescentei aqui Uns 300 gramas De farinha de milho Eu peguei 500 gramas Reservei Para ir colocando aos poucos Coloquei mais da metade Um pouco E mexi Deu certinho O ponto é esse aqui Esse é o ponto Do cuscuz Olha Olha que delícia Ó Ele fica bem molinho Tá vendo? Ó Está cozido já E agora a gente já pode Desligar Agora vamos colocar Umas folhinhas aqui Cheiro verde Para poder enfeitar também Para ficar bonito Pronto Agora vamos Assentar O nosso cuscuz Ó A gente vai pegar assim Aos poucos Ó E vai colocando O cheiro disso aqui Está uma delícia Magnífico Muito bom É só ir assentando O cuscuz Não tem segredo Fazer esse cuscuz Tá? Ele é muito bom O sal As duas colherinhas De sal Que eu coloquei Ficou perfeito Mesmo colocando A farinha Ficou muito bom Ficou no ponto De sal Né? O frango Já tinha sido Cozido com sal A gente tem sempre Que pensar Nos outros temperos Né? Que já vão Com o sal Pronto Depois da nossa Nosso cuscuz Bem assentadinho Ele está muito quente Eu vou deixar ele Mornar Para desenformar E mostrar para vocês Porque ele é gostoso Eu comia morninho Quase frio Ó Já está morninho Tá? Ó Ele fica bem soltinho Porque eu untei Tá? Ó Agora é só Desenformar Vamos ver como ficou Uau Que lindo Olha como ficou bonito Agora a gente vai cortar Um pedaço Para experimentarmos O nosso cuscuz Eu adoro tomate Eu adoro tomate Vou cortar com esse pedaço De tomate Aqui Olha que bonito Gente Gente Vocês não tem noção De como isso aqui Está cheiroso Vocês não tem noção É um sacrifício Comer isso aqui Gente Hum Eu tenho que experimentar Olha Não tem no Brasil Não tem no Brasil Aliás Tem só no Brasil Gente Que delícia Ficou bem macinho Gostinho 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 do azeite Gosto de todos os ingredientes Incorporados Eu adoro fazer com peito de frango Embora eu faça também muito de atum Sardinha eu faço pouco aqui em casa Porque aqui em casa As pessoas não gostam muito de sardinha Mas atum também eu faço bastante Fica muito saboroso Quando eu não tenho frango Ou não quero Enjoei de peito de frango Espero que vocês tenham gostado Desse cuscuz paulista Se vocês gostaram Dê bastante joinha pra mim Porque eu preciso do joinha de vocês Tá? Se inscreva também no meu canal Porque foi muito importante Vocês também se inscreverem Tá bom? E ative o sininho de notificações Pra que vocês sejam sempre notificados Das receitinhas novas Que eu vou postando no canal Tá bom? Compartilhe com seus amigos E tchau tchau Que eu vou almoçar Esse cuscuz paulista Com uma saladinha deliciosa Beijo pra todos vocês E fiquem na paz Então A gente vai fazer o sininho de notificações E a gente vai fazer o sininho de notificações E vai fazer o sininho de notificações